Fala rapaziada, beleza? Juliana Alcântara na área com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é por que que esse micro furo que era bolha virou micro furo. Eu vou mostrar para vocês que é uma situação muito frequente, vocês não estão vendo nada ainda, né? Opa! Situações frequentes que acontecem no nosso dia a dia quando estamos fazendo um retoque, aplicando massa corrida sobre massa corrida ainda úmida, sem a primeira demão ainda estar seca. É o que ocorre? Aquele queijinho, aquele micro furo, né? Mas antes de formar o furo, aquele micro furo, o famoso queijinho, a parede, a massa corrida é como se aplica uma demão encorpada e ela não está seca ainda e você vem com outra demão por cima, a chance disso é gigante. Está vendo? Olha isso aqui. Pessoal, isso aqui é uma parede acetinada, está vendo? E eu fui contratado para resolver um problema muito feio que tem aqui, tá? Amenizar. A proposta é amenizar. O departamento está novinho, foi reformado. Outra situação bem parecida, só que aqui não deu bolho porque aqui secou. Vamos lá. O que ocorre, pessoal? É o seguinte, mano. Você aí que está fazendo um retoque na tua obra ou está fazendo um emaçamento geral de uma parede, do teto, enfim. Cara, aqui eu dei uma demão ontem bem encorpada na parte da manhã, só que ela não secou. Só que eu precisava ir embora e dar uma outra demão. Mas eu sabia que eu ia retornar hoje. Aí eu dei uma demão lá de baixo, não estava seca. Olha o que aconteceu. Se isso já ocorreu contigo, pode ter certeza que é excesso de massa. Massa sobre massa ainda úmida, em camada grossa. O que acontece? A primeira demão, a demão que está embaixo, ela está secando. Então a umidade da massa nesse calor, ela está evaporando da parede. E ela encontra uma outra massa por cima. E ela precisa... A umidade da massa evaporar. É aí onde ela empurra e cria essas micro bolhas. Então... Ah, Juliana, mas o restante não criou por quê? Porque aqui já estava seco. Aqui pegou mais massa na primeira demão. E aqui também. Então eu vim com a despenadeira encorpada para preencher. E ela me ocorreu isso. Quem viu meus stories no Instagram? Viu eu falando por que eu fiz isso? E dando a dica. Sabendo que eu ia estar aqui hoje para lixar. Está vendo os microfuros já estão nascendo? Ó. 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 O que eu vou fazer? Eu vou derrubar isso aqui. Tá? E vou vim com outra demão de massa. Ó. Tá ok? Ok? Vamos lá? Vamos ver como que fica isso aí? Já estou de posse de uma espátula, pessoal. Vou oferecer só isso aqui, ó. Ó. Eu vou abrir. Ó. Está vendo as crateras que ficou? Muitos pintores passam por isso. E aí ele lixa. Pô, a massa deu problema. Não é massa, cara. É as demãos de massa que você aplicou ainda. Com a massa de baixo ainda não seca. Ó. Vamos lá abrir isso aqui, ó. 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 Pera aí. Ok? Então são dois pontos aqui, ó. Esse aqui é onde pegou bastante massa. Tá vendo? Vou parar a espátula aqui. Aqui. E nessa região aqui. E nessa região aqui, ó. E nessa região aqui, ó. Também. Onde pegou bastante massa. Qual o processo agora, Juliana? O processo agora é... Eu vou pegar uma demão de massa ali e vou aplicar para vocês verem. Pera aí. Mas antes, pessoal. Pega um pincelzinho aqui, ó. Está vendo? Dá uma limpada. Porque pode haver... Sobra da... Na hora que eu raspei de massa dentro desses buracos aqui. Está vendo? Aí você vem e pega o pincel. Se você tiver com o aspirador na obra aí, dá uma aspirada. Pode até correr uma lixa. E passar. Pincel tirar o pó. Há necessidade de furo preparador? Não. Não tem necessidade de furo preparador. Porque isso aqui é um furo. Como se fosse um furo de prego na parede. Entendeu? Só que ele não tem a profundidade, talvez, de um furo de prego. Mas é um micro-furo. Então vamos passar a espátula com massa aí. Tá bom? Pera aí. Tá? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Está vendo? Ó. Ó. Tá? Está vendo? Ele vai dar mais bolinha. Tá? Ó. Está vendo? Só que ela vão murchar. Ela murchando, pessoal. Você vem. Ó. Ela murchando, você vem. E vai repassando. Só que, dessa vez. Sem a pressa do Juliano de ontem. Você volta. Aí, ó. Está vendo? Ó. Diminuiu. Então, entre de mãos, nós vamos neutralizando esses micro-furos. Está vendo? Então, não se desespere, rapaziada. Tá ok? E não culpe a massa. Tá? É raro. Ó. Esse aqui é normal. Ó. Esse aqui é normal. Ó. 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 Por que é que fica assim? Ah, minha massa deu bolha. Porque você está aplicando muito grossa. Ó. Então, não se desespere. Está aí, ó. Resolvendo. O problema diminuiu. Daqui a pouco eu volto. E refaço o mesmo processo. Até criar esse nivelamento. O correto é. Não faça o que eu fiz ontem. Tá? Eu fiz sabendo que hoje eu ia estar aqui. Mas já pensou se eu não pudesse estar aqui hoje? Enfim. De repente o cliente chega aqui. Ah, mas a massa corrida que o Juliano passou não ficou boa. Está cheia de carocinho e tal. Então, tá aí, ó. Então, é isso aí. Tá? Não tem necessidade de fundo preparador. Você só vai aplicar fundo preparador aí se você lixar, cara. Né? Aí você lixou. Você vai ter que aglutinar esse pó. Então, por isso que eu rasco as bolinhas. É por isso que eu, ó. Rasco elas. Aí passa o pincel. Porque nem criou pó. Porque se você lixar essas bolinhas, ela vai criar pó. E o pó vai penetrar lá dentro daquele buraco. E aí você aspira. Ou você vai ter que passar um pano úmido. Aí até que vem o desespero do pintor. Aí ele passa fundo preparador. Não, cara. Fundo preparador só se você lixar essa parede todinha aqui, ó. Você não vai ter que quitar esses microfuros. Tá? Às vezes está trabalhando em um ambiente que não tem iluminação suficiente. Aí você lixa. Aí depois você bate um lampre. Você vê imune e microfuro. Tá? Aí você tem que aplicar um fundo preparador para aglutinar o pó. Faça igual eu fiz ali. Só derruba. Ó. Só derrubou. Tá vendo? Ó. Solucionei o problema dos microfuros. Tá ok? E espera secar de verdade para você vir intercalar uma segunda de mão. Tá ok? Então pessoal. Quero muito agradecer vocês aí por mais um vídeo. Uma dica bem simples. Tá? De como resolver. E como eu resolvo. Tá? Não vim aqui para dar aula nem para ensinar nenhum pintor a como trabalhar. Eu gosto de mostrar o como eu faço no meu dia a dia. Quando eu pego esse tipo de situação que eu mesmo criei. Eu mesmo fui quem criei essa situação. Não esperei a de mão de massa de baixo secar. E apliquei outra em cima. Beleza? Se for possível nessa pequena repintura que eu estou fazendo aqui. Eu trago um vídeo de eu fazendo a pintura dessa parede aí para vocês. Verem como que ficou. Rapaziada, muitíssimo obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira. Tá? E hoje é dia 10... 11 de setembro. 11 de dezembro, perdão. E é isso aí. Quem gostou, se inscreve no canal. Deixe o seu joinha. E... Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. E curta um pouquinho da praia de Balneário Camboriú aí. Barra Morte. Para vocês verem aí. O dia hoje está top demais. Olha aí. Só, Zão. Vou levar vocês um pouquinho aqui para... Para ver o outro lado. Eu estou fazendo uma pequena repintura aí nesse apartamento. Algumas paredes só. E o teto, está vendo? Mas vamos finalizar... Essa linda paisagem aqui. Que é a Orla de Balneário Camboriú. Um pedacinho da Orla, né? Está vendo aí? Deixem de trabalhar, rapaziada. Fiquem com Deus. Um abraço. E é isso aí. Tá linda. E aí... Tá linda. E aí... Tá.